Olá, olá! Muito bem-vindos! Olá, tudo bem, povo lindo deste canal? Gente, acabei de fazer uma live no Instagram falando sobre a novidade que a gente vai ter, ó, maratona da confecção. Isso mesmo, gente, vai maratonar pra entender tudo sobre fabricação com profissionais incríveis da área. E aí, já tá animado? Eu tô super animada e vou contar tudo pra vocês agora de como vai ser essas semanas incríveis e eu vou começar dizendo algo super importante. Serão quatro lives por semana durante três semanas. É isso mesmo que você ouviu. Que demais! Quatro lives por semana durante três semanas. Olha isso aqui que eu preparei pra vocês. Primeira maratona da confecção que será este ano ainda. O ano não acabou, gente! A gente vai fechar esse ano com muita chave de ouro, com uma chave incrível, com várias profissionais incríveis fechando com chave de ouro o seu ano, o nosso ano e planejando aí o ano que vem a fabricação. Isso vai dar insights, várias trajetórias, né? Várias mulheres incríveis e as suas trajetórias aí até o momento que vão dar vários insights, várias ideias pra que você comece o ano que vem, ó, bombando, se organizando e crescendo, que é o mais importante. E lucrando, né, gente? Crescendo e lucrando. Esse é o mais importante. Eu sou rica! E, ó, gente, serão quatro lives por semana durante três semanas. As primeiras lives já serão, gente, a primeira semana... A primeira semana será no dia... Nos dias aqui, ó, 28, 29, 30 e dia primeiro, tá? Os últimos dias de novembro e o primeiro diazinho de dezembro, tá? E essa primeira semana vai ser uma semana base da fabricação, gente. Primeiro dia, que é dia 28, a gente vai falar de como é ser dona de loja de roupa, tá? Como é ser dono de marca e loja de roupa. E segundo dia, que vai ser dia 29, criando coleção. A gente vai estar, ó, com uma estilista fantástica aqui, ensinando, conversando, trocando ideia com a gente. Falando sobre criação de coleção, cartela de cor, modelo, mix de produto, enfim. Um prato cheio aí pra gente fabricar, tá? Dia 30, que vai ser da primeira semana, a gente vai falar sobre desenho técnico e desenho estilizado. Desenho em geral e ficha técnica. É importantíssimo pra confecção, pra fabricação de roupa, tá? E na quarta live, sempre, gente, a quarta live vai ser ou comigo, tirando todas as dúvidas de vocês dos outros dias, ou com um convidado incrível, surpresa, pra vocês. Na segunda semana, vão ser sempre assim, tá, gente? Marca aí na cabeça de vocês. Segunda, terça, quarta e quinta são comigo, ok? Vão ser comigo aqui no YouTube, tá? Todas as lives serão por aqui. E, né, no dia 5, que é a segunda semana que a gente chamou aí, semana de desenvolvimento, a gente vai ter, primeiro dia, que é o dia 5, vai ser molde físico versus molde digital. Qual que é o melhor? Hum, será? Ixi, vai dar polêmica esse aqui. Já tô ansiosa pra tretas. Dia 6 vai ser o tema, modelagem e diferença de corpos. Pra você que quer fabricar adulto, infantil, feminino, masculino e acha que é tudo igual ou não, né? Então, vamos aprender sobre as diferenças de corpos e o que a gente tem que prestar atenção quando a gente vai fabricar um ou o outro. Com uma profissional incrível, uma modelista fantástica, que vai estar aqui conversando com a gente. Dia 7 da segunda semana, a gente vai falar sobre ampliação e graduação, gente, com uma professora de graduação. Dá pra entender o nível que a gente tá? Nível fantástico, né? E no dia 8, que é quinta-feira, vocês vão estar comigo ou com uma convidada especial. Uma convidada surpresa. Na terceira semana, no dia 12, a gente vai falar, né, na terceira semana a gente vai falar sobre fabricação em geral. Então, vão ser, primeiro dia, dia 12, como calcular tecidos pra fabricar. Nunca mais você vai errar a conta, gente. Nunca mais vai ser pra mais nem pra menos. Tu vai acertar essa conta sim, meu amigo. Tu vai aprender a conta, tá? Dia 13, entendendo a fabricação. A gente vai falar sobre mini processos aí. Vamos falar sobre risco, infesto, encaixe, corte. Vai falar também com uma profissional muito bacana da área, tá? Dia 14, a gente tem aí uma chave de ouro, uma personal organizing, que vai estar ajudando a gente a organização da empresa e os espaços, tá? Porque eu sei sim que se eu tenho bagunça por aqui, você também tem bagunça por aí. E não é fácil, realmente, a gente acumula muita coisa com muita facilidade numa confecção, numa loja. Então, ela vai ajudar a gente nisso, tá bom? E por último, dia 15, fechando com chave de ouro, eu vou colocar, vou falar com vocês, com uma convidada especial, vou falar com vocês sobre o que vocês mais me pedem, né, nos stories do Instagram, que é como que eu me organizo pra dar conta de tudo. E as minhas, você é casada, você tem uma empresa, você cuida de marcas, você fabrica, você dá consultoria, você tem um canal no YouTube, você posta no Instagram, você tira foto, como é que você dá conta? Vou explicar pra vocês como é que eu dou conta, tá? A chave de tudo é organização e muitas outras coisas mais. Vem comigo que dia 15 a gente vai estar junto aí falando sobre isso. Tão animados? Eu fiquei super animada, espero que vocês estejam animados também, A gente se vê aqui todos esses dias e dia 28 o encontro é marcado comigo, tá? Durante 3 semanas você agende os seus horários entre 7 e 8 da noite, provavelmente nossos horários serão esses, vai de acordo do dia, né, que a profissional achar melhor pra ela, mas sempre às 7 horas da noite ou às 8, no máximo isso, a gente vai estar se vendo por aqui em lives. Um beijo, se ficou com alguma dúvida, vai lá no meu Instagram que tem caixinha de perguntas sempre, você pode colocar lá que eu vou responder vocês. Um beijo e até a nossa maratona da confecção! Um beijo e até a nossa maratona da confecção! Um beijo e até a nossa maratona da confecção! Um beijo e até a nossa maratona da confecção!